Música É a mídia, maninha Faz o três 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 a correria Tem vários menos Bão que eu perdi Ai os cria já tá tudo Na pista e vai Matar esses vermin todinho Vou todo lado Porque eu perdi amigo que me deixou Ponteado, só que no dia a dia O mano deixa pesado Sou menor terrorista que corre Atrás do blindado Faz o três, faz o três Faz o três, então tu vem Que aqui tu escutado, aqui o G3 cuspindo Se tu botar a cara Tu sabe que fica sem Que essa é tropa do Belém Os cria aperta bem É muita bala no trem Faz o três, faz o três Então tu vem Que aqui tu escutado, aqui o G3 cuspindo Se tu botar a cara Tu sabe que fica sem Essa é tropa do Belém Os cria aperta bem É muita bala no trem Que o areal tá boladão A mídia tem que mandar O Freud tá boladão A mídia tem que mandar Tropa do Belém Tropa do Belém Só dá tiro pra matar Tropa do Belém Só dá tiro pra matar Tem o 762 Sigue G3UAK Tem o 762 Sigue G3UAK Tropa, tropa do argentino Já subiu de patamar Tropa do jamaicano Já subiu de patamar Tropa do JB Já subiu de patamar Tropa, tropa do Belém Já subiu de patamar E os alemão tá boladão A mídia tem que mandar Os alemão tá boladão A mídia tem que mandar Tropa do Belém Só dá tiro pra matar Tropa do argentino Só dá tiro pra matar Tem o 762 Sigue G3UAK Tem o 762 Sigue G3UAK Tropa do Belém Já subiu de patamar Tropa do argentino Já subiu de patamar Tropa do JB Já subiu de patamar Tropa do jamaicano Já subiu de patamar Demora dos P do Dember Tu é foda hein, moleque Alô mano argentino Tu não tá sozinho não, mano Deus tá do teu lado Foi muita luta E correria Vai nós deixar esse lazer No Belém hoje em dia Jogar na pista Que lá tá mó massacre Bota logo o JB Aqui em liberdade Foi muita luta E correria Vai nós deixar esse lazer No Belém hoje em dia Jogar na pista Que lá tá mó massacre Bota o jamaicano Aqui em liberdade Ai breve, breve Toma aí de boa Fala pro Fred Areal nessa porra Faz o trem A tropa é do argentino Que os alemão Tá de caô Eu quero ver Quando a bala comer E se brotar no miolo Você vai correr Só G3 de melota Tá chegando o dia de pisar aí Tu fica de caô Só falando a beça E ronca no radim A trinta de bipé Não trepa No Belém tem a ponto cinquenta Já tá de colete Cheio de munição Cê lhe botou O míssil ligou O G3 no rajadão A trinta de bipé Não trepa No Belém tem a ponto cinquenta Tá chegando o dia de pisar aí Tu fica de caô Só falando a beça E ronca no radim A trinta de bipé Não trepa No Belém tem a ponto cinquenta Cheio de munição Beleu Que é gelo TCP Vamos no areal Que o Freud vai correr Só G3 novo de tambor Que não trepa O argentino tem fuzil A beça E o Belém tá pesadão demais Que todo dia o argentino Compra Canta com o G3 Canta com o Meapa Te busca com a luneta E vai lá dentro Joga bomba Ele canta com o G3 Pode ter certeza Ele vai no miolo Vai te buscar com a luneta Ele canta com o G3 Tá com o Arsenal Te busca com a luneta E vai lá dentro do areal Ele canta com o G3 Vai ter o combate Te busca com a luneta E vai lá dentro do areal Ele canta com o G3 Pode ter certeza Jamais cano no miolo Vai te buscar com a luneta Ele canta com o G3 Pode ter certeza Jb tá no miolo Vai te buscar com a luneta E vai lá dentro do areal E vai lá dentro do areal Eu vou voltar pra onde eu nasci Ai quando eu precisei Minha família me ajudou Montão de amigos me abandonou Mas tudo que eu perdi Eu vou reconquistar Toma no cu rapá E quem traiu Tem que pagar E quem traiu Tem que pagar A noite cai O dia velho Ainda tô aqui A liberdade vai fluir Tu não acredita Mas o jamaicano vai sair Eu vou voltar pra onde eu nasci A noite cai O dia velho Ainda tô aqui O Jb tá pra sair Tu não acredita Mas o dia humano vai daqui Eu vou voltar pra onde eu nasci Eu vou voltar pra onde eu nasci Toma cuidado do areal Aê! Que se tu vir aqui tu vai morrer Tentava ver Que o argentino comprou um acenar Aê! 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 Que se tu vir aqui tu vai morrer Tentava ver Que o argentino comprou um acenar Aê! 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 Se tentar no Belém Tu vai engolir bala Argentino te mata Jamaicano ta cabala JB tá rajada Só pra buscar o ouro O diamante a prata Se tentar no Belém Argentino te mata Jamaicano te mata JB taca bala Os menor ta cabala Os pria tá rajada Os criada rajada Aê! Aê! Belém tá com o G3 barulhento Mas só que o Freud tá debaixo da cama Quando o G do Mano canta O areal que já até ficou sabendo Que o Belém tá com o G3 barulhento Mas só que o Freud tá debaixo da cama Quando o G do Mano canta Até o águia balança Quando o G do Mano canta Essa tropa do avança Aí quando o G do Mano canta Que sol é esse que me incendia Ô liberdade pros amigos na cadeia Que sol é esse que me incendia Ô liberdade pros amigos na cadeia Que sol é esse que me incendia Ô liberdade JP lá na cadeia Que sol é esse que me incendia Ô liberdade jamaicano na cadeia